Vem comigo e com a Inkway que eu vou te ensinar a fazer esse enfeite de Páscoa muito fofinho. Já separo a massa branca e com papel alumínio eu faço a estrutura. Fiz nesse formato um pouco oval, achatei e agora vou passar a fita crepe. Depois de passar a fita agora eu venho com a cola branca PVA extra, espalho com um pincel e reservo. Com a massa na cor branca eu vou abrir e encapar a bolinha. Vou ajeitar, cortar o excesso e alisar com um rolinho. Feito isso agora vamos para as patinhas. Faça tipo uma coxinha, achate e separe os dedinhos. Depois é só ajeitar com as ferramentas. E para o rabinho eu pego essa ferramenta e faço esses movimentos numa bolinha. Agora uma misturinha de massa rosa com massa branca e eu vou fazer os detalhes das patinhas. Pra finalizar vamos colar tudo com cola branca. Com a massa rosa eu vou fazer um lacinho com esse molde de silicone e colar embaixo do rabinho. Já podemos então colar o coelhinho na tampa do pote já decorada. Pra decorar ainda mais o nosso pote eu peguei esse molde de biscoito e com várias cores eu fiz vários docinhos. Use e abuse da sua criatividade com vários docinhos que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Espero que tenham gostado. Beijos e feliz Páscoa para todos vocês.